De manhã À noite e no céu, no belo luar Jesus, vejo teu rosto brilhar De madrugada, quando as estrelas vão se ausentar Jesus, vejo teu rosto brilhar Vejo teu rosto, Jesus Brilhando mais que o raio solar No sorriso infantil da criança Distraída no seu brincar E no semblante cristão Do que está sempre a orar Tem em si a palavra fiel Desejando com Cristo morar As estrelas no seu despontar Jesus, vejo teu rosto brilhar E as flores no seu desabrochar Jesus, vejo teu rosto brilhar As flores tão belas a variar Jesus, vejo teu rosto brilhar A vez do céu No seu cantar No seu pipilar Jesus, vejo teu rosto brilhar Vejo teu rosto, Jesus Brilhando mais que o raio solar No sorriso infantil da criança Distraída no seu brincar E no semblante cristão Do que está sempre a orar Tem em si a palavra fiel Desejando com Cristo morar Do que está sempre a orar Te seguirei, Senhor, por onde quer que eu vá. Ainda que hajam trevas, prossigo a caminhar. Ainda que haja espinho, em teu nome vou pisar. Prossigo caminhando, de ti eu vou falar. Quem me poderá deter, o evangelho anunciar. Sou salvo e redimido, ao mundo irei falar. Quem me poderá deter, o evangelho anunciar. Sou salvo e redimida, ao mundo irei falar. Quero fazer, Senhor, sempre o teu querer. E a tua santa palavra, eu quero obedecer. Ela é a luz que alumia, o caminho do cristão. Inspira, ensina, da paz, consolação. Quem me poderá deter, o evangelho anunciar. Sou salvo e redimida, ao mundo irei falar. Quem me poderá deter, o evangelho anunciar. Sou salvo e redimida, ao mundo irei falar. Eu quero ser um vaso de benção. Nas santas mãos do meu salvador, eu quero ser um vaso de benção. Cheio da tua graça, do teu poder, Senhor. Como o barro na mão do oleiro, assim quero ser, nas tuas mãos, Senhor. Tu me transformastes, num vaso quebrado, para vaso ungido, cheio de amor. Tu deve ser um vaso de benção, nas santas mãos do meu salvador. Pra ser usado, pra ser usado, nas tuas seara. E ser consagrado, servo do Senhor. Como o barro na mão do oleiro, assim quero ser, nas tuas mãos, Senhor. Tu me transformastes, num vaso quebrado, para vaso ungido, cheio de amor. E ser tu és um vaso de benção, nas santas mãos do meu salvador. Deixa Jesus, agora te usar, entrega a mensagem, que Deus ordenou. Como o barro na mão do oleiro, assim quero ser, nas tuas mãos, Senhor. Tu me transformastes, num vaso quebrado, para vaso ungido, cheio de amor. A pureza da flor, eu quero ter em mim. A sua singeleza, eu quero guardar, em meu coração. Cristo é o lírio dos vales, que habitou entre nós. Como o lírio dos vales, como o lírio na lama, não se contaminou, mas deixou exalar. Seu precioso odor, transmitiu sua pureza, ao mundo de horror. De manhã bem cedinho, posso ver o Senhor. No orvalho do céu, no orvalho do céu, que alegre em beleza, não duvida a flor. Cristo é o lírio dos vales, que habitou entre nós. Como o lírio dos vales, como o lírio da lama, não se contaminou, mas deixou exalar. Seu precioso odor, transmitiu sua pureza, ao mundo de horror. Vamos ser meus irmãos, muito fiéis ao Senhor. Seu precioso odor, ele cuida de amor. Ele cuida de nós, como ele cuidou da flor que criou. Cristo é o lírio dos vales, que habitou entre nós. Como o lírio dos vales, como o lírio na lama, não se contaminou, mas deixou exalar. Seu precioso odor, transmitiu sua pureza, ao mundo de horror. A tua alegria é a minha força. Contigo na frente, nada temerei. Ainda que as trevas venham rodear-me, atrás da tua cruz, eu me esconderei. Certeza gloriosa, Jesus tem nos dado, de uma vida santa, longe do pecado. Vamos caminhar com muito cuidado, e como o Enoque sermos transladados. Contigo andando escondido, me sinto segura em ti, ó Senhor. Como asas e águia, eu voando vou, fechando este mundo de pecado e dor. As vestes alvejadas me dará Jesus, me dirá bem-vindo a cidade de luz. Uma mesa aposta, me esperando está, e junto com os anjos também vou cear. Irei caminhar no belo jardim, que Deus tem cuidado também para mim. Meus olhos já viram, não vou duvidar, flores iguais aquelas no mundo não há. Contigo andando escondido estou, me sinto segura em ti, ó Senhor. Como asas e águia, eu voando vou, fechando este mundo de pecado e dor. Não levo saudades, pois daqui não sou, aqui nada tenho, eu sou do Senhor. Vou viver a vida além do povir, gozando as delícias do mundo dali. Se queres amigo, no céu ir morar, aceita o Cristo que pode salvar. As coisas do mundo perecem aqui, mas ruas e ouro terás no porvir. Contigo andando escondido estou, me sinto segura em ti, ó Senhor. Como asas e águia, eu voando vou, fechando este mundo de pecado e dor. Contigo andando escondido estou, me sinto segura em ti, ó Senhor. Um caminho santo, Jesus me apontou, tirou-me da lama, me purificou. Jesus é o caminho, ele disse assim, ninguém vem ao Pai se não vir a mim. Alegre eu canto em teu amor, alegre eu canto, pois salvo estou. Agora do mundo jamais eu serei, somente pra Cristo então viverei. Alegre eu canto em teu amor, alegre eu canto, pois salvo estou. Alegre eu canto em teu amor, alegre eu canto, pois salvo estou. No caminho largo para a perdição, caminham as almas sem ter salvação. Preciso falar-lhes do meu salvador, preciso falar-lhes do meu salvador, que veio salvar, ouviu pecador. Alegre eu canto em teu amor, alegre eu canto, pois salvo estou. Alegre eu canto em teu amor, alegre eu canto, pois salvo estou. No céu é um lugar, Jesus foi preparar, a sua igreja ele levará. Se em santidade nos encontrar, aqui neste mundo não vamos ficar. Alegre eu canto em teu amor, alegre eu canto, pois salvo estou. Alegre eu canto em teu amor, alegre eu canto, pois salvo estou. Alegre eu canto em teu amor, alegre eu canto, pois salvo estou. A chegada hora da nossa partida, todos preparados pra viajar. A viajar é longa, boa ela é, só vai viajar, quem tiver a fé. Vamos irmão, nos preparar, o trem celestial é quem nos levará. Pra terra bendita, em Sião, onde os salvos habitarão. Oh, maquinita, não me cobrará, porque a passagem paga está. Jesus nunca parou, Jesus nunca parou, um dia apagou. Ali no céu sangue, Jesus derramou. Vamos irmão, vamos irmão, nos preparar, o trem celestial é quem nos levará. Na terra bendita, em Sião, onde os salvos habitarão. Chegando ao destino, iremos saltar. Nos esperando, Deus estará, dirá para nós. Nós podes tentar, no povo celeste, iremos cantar. Vamos irmão, vamos irmão, nos preparar, o trem celestial é quem nos levará. Pra terra bendita, em Sião, onde os salvos habitarão. Oh, vem meu amigo, se queres tentar, no trem celestial ainda há lugar. Tem bom pra passagem, pois perto está, a hora de irmos pro céu viajar. Vamos irmão, nos preparar, o trem celestial é quem nos levará. Na terra bendita, em Sião, onde os salvos habitarão. A terra bendita, em Sião, onde os salvos habitam. O que me deu, eu me gozo e paz, para sempre sou eu. Me verei só pra ti, pois tu és meu Senhor, o teu nome pra sempre. Cantarei em louvor, eu cantarei, cantarei com fervor. Cantarei, cantarei ao teu nome, Senhor Eu cantarei, cantarei com fervor Cantarei, cantarei ao teu nome, Senhor Deves dar, ó amigo, graças ao bom Jesus Foi por mim e por ti que morreu lá na cruz O seu sangue perdendo para dar salvação Venha grito agora, abre teu coração Eu cantarei, cantarei com fervor Cantarei, cantarei ao teu nome, Senhor Eu cantarei, cantarei com fervor Cantarei, cantarei ao teu nome, Senhor Brevemente Jesus, nas nuvens descerá Que será da tua alma, se ele não te levar Lá no céu tem morada, ele foi preparar É somente os salvos que Jesus levará Eu cantarei, cantarei com fervor Cantarei, cantarei ao teu nome, Senhor Eu cantarei, cantarei com fervor Cantarei, cantarei ao teu nome, Senhor Espírito de Deus Espírito de Deus Que habita dentro de mim Espírito de Deus Preciso mais de ti Espírito de Deus Minha alma vem saciar Espírito de Deus Obre em me alimentar Muitas vezes não tenho forças para lutar E o inimigo com suas setas tem me atacar Estou confiado que Jesus Cristo tem poder Mas nada do céu Mandará pra me suster Espírito de Deus Que habita dentro de mim Espírito de Deus Preciso mais de ti Espírito de Deus Minha alma vem saciar Espírito de Deus Oh vem me alimentar Lá no deserto Com o povo Moisés marchou Confiava no Deus eterno Que não mudou O par calçado Que alimento não faltou E o mar vermelho A pés enxuto Atravessou Espírito de Deus Que habita dentro de mim Espírito de Deus Preciso mais de ti Espírito de Deus Minha alma vem saciar Espírito de Deus Oh vem me alimentar No mundo tereis aflição Dizia o mestre com mansidão Mas sede constante E não vacilás Eu venci o mundo E tu vencerás Tu vencerás Eu darei poder As lutas do mundo Não deves temer Tu vencerás Eu darei poder As lutas do mundo Não deves temer Tirados seremos daqui Tirados seremos daqui A nossa vitória Será no forvir Lá não há Déssim Lá não há condenas Em paz Não deves temer Lá na mansão do Senhor Tudo é luz e esplendor Lá não há tristeza e dor Lá só há paz e amor Só entrará na mansão Quem crê que o Salvador É o Filho do Deus vivo Que o anjo anunciou Lá na mansão do Senhor Pois anjos cantam sem fim A harmonia gloriosa De arcanjos e querubins Se eu pudesse contemplar O gozo que é sem fim Eu voaria pra sempre Como faz-nos ser a fim Ó que saudade eu tenho Desta cidade de amor Vou contemplar meu Jesus Ver o seu rosto a brilhar Cheio de eterna luz Lá na mansão do Senhor A mesa vou me assentar Com meu querido Jesus Eu hei de ainda cear Vou contemplar em suas mãos Os ferimentos da cruz Que trouxe-me salvação Vida eterna de luz Lá na mansão do Senhor Os muros são de cristal E de mar fim precioso Foi feito aquele portal Para a entrada do salvo Que crê no Senhor Jesus E branqueou sua veste No sangue perdido na cruz Ó que saudade eu tenho Desta cidade de amor Vou contemplar meu Jesus Ver o seu rosto a brilhar Cheio de eterna luz O seu rosto a brilhar Você que é preso ao vício Não tem Deus no coração Você que é preso ao vício Não tem paz Nem salvação Você que é preso ao vício Foi um presente Foi um presente Que o inimigo lhe ofertou Você que é preso ao vício Não conhece a paz Que nos deu nosso Senhor Você que é preso ao vício Você que é preso ao vício Você que é preso ao vício É a vida Aceita este Jesus Que liberta dos vícios Do fumo e da bebida Amigo Amigo Você que é preso ao vício Não tem Deus Não tem paz no coração Você que é preso ao vício Saiba Esta prisão Se resulta num presente Que o inimigo lhe ofertou Você que é preso ao vício Não conhece a paz Que nos deu nosso Senhor Receba Agora mesmo Para seu perdão E garantia Da sua salvação Você que hoje está aqui Ouvindo esta pregação Não sai hoje daqui Sem Jesus No coração Jesus é o caminho A verdade E a vida Aceita este Jesus Que liberta dos vícios Do fumo e da bebida Aceita este Jesus Que liberta dos vícios Do fumo e da bebida Aceita este Jesus Que liberta dos vícios Aceita este Jesus